Você vai começar a namorar, viu mulher? Se prepara, mas o Senhor manda eu te dizer pra não comentar com ninguém, ainda mais com uma amiga do cabelo preto que você tem. Uma amiga um pouco mais nova que você mais baixa, Deus disse não fala nada pra ela, eu vou te revelar o porquê. Mantenha em silêncio, em secreto, em oculto o que Deus fala contigo aqui. Porque se fosse pra falar pros amigos, Deus ia mandar o vídeo pra eles, não pra você. Tô todinho arrepiado. E se você achou que eu fui muito duro, muito grosseiro, eu vim aqui entregar uma mensagem de Deus pro teu coração. E essa mensagem, ela precisa abrir o teu olho. Eu vou te revelar algo sobre uma amiga sua. Meu Deus. Eu vou te revelar algo aqui que o Senhor me mostrou. Eu quero orar pela tua vida antes de qualquer coisa. Você vai colocar o teu nome nos comentários, que ao final desse vídeo eu vou orar por você. Vou orar pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Você vai clicar no coraçãozinho pra fortalecer meu perfil, uma estelinha, um presentinho pra me impulsionar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Sabe por quê? O Senhor manda eu te dizer que o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de você viver uma grande novidade amorosa, afetiva, chegou. Só que tem uma mulher do teu lado que ela faz de tudo pra você não ser feliz e você não percebeu porque você tem um carinho por ela. Só que Deus tá dizendo que agora nas próximas semanas você vai começar a ver com os olhos de diferente. Porque toda vez que você chega alegre e essa mulher fica com a cara feia, emburrada. E toda vez que você tá triste ela fica feliz. E o homem que Deus vai colocar no teu caminho, na tua vida, é um homem abençoado, um homem de Deus. Um homem de ótimo caráter. Um homem, assim, excelente. E vai despertar não só inveja, mas interesse dela. Só que o Senhor tá dizendo pra mim aqui, oh glória, é muito forte, é muito forte. Que ele vai abrir o teu olho. O Senhor vai abrir o teu olho. Pra que não haja nenhuma obstrução. Pra que não haja nenhuma interferência do mal. Porque o que Deus vai lhe entregar é teu e ninguém tem o poder de tomar a não ser você de falar muito e perder. Porque tem um jargão popular que diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo. E o inimigo vai fazer de tudo. Pra tentar atrapalhar, mas ele não vai conseguir. Porque o que Deus determinou pra dar certo, ninguém vai fazer dar errado. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar por você, Pai querido, Deus amado. Eu oro e glorifico ao teu santo nome. Eu me engrandeço o teu nome. Abençoa essa vida. Abençoa essa ovelha. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Toda sorte de bênção. Fazendo o milagre acontecer. A vida dela fluir. E repreenda todo o espírito contra todo o espírito maligno. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém.